Olá, boa tarde a todo mundo. Sejam bem-vindos à sala de defesa do João. Eu quero começar agradecendo imensamente a banca pelo tempo, pela disposição de leitura e antecipadamente pelos comentários à dissertação do João, que eu tenho certeza que vão contribuir bastante para o trabalho dele. Quero agradecer ao João também, João, por estar terminando no prazo certinho. Então, mesmo em tempos pandêmicos como nós tivemos, eu acho que essa é uma característica que a gente precisa ressaltar, porque é difícil. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre como eu vejo o João enquanto pesquisador. Mas, por enquanto, são só esses agradecimentos e as boas-vindas. Boas-vindas a quem está aí também no YouTube assistindo a gente ao vivo, quem está assistindo na gravação. É uma honra ter todos vocês por aqui, contribuindo também com os comentários no chat para o trabalho do João. Então, para quem não está acostumado com o ritual, a gente começa com a apresentação do João, em que ele vai fazer um resumo rápido da pesquisa que ele está apresentando, para terminar o mestrado. Depois, a gente vai ter, então, o João interagindo primeiramente com a Francesca. A gente usa o critério de distância geográfica, não necessariamente o critério de distância em relação à pesquisa ou em relação ao mestrando, mas simplesmente um critério geográfico. É mais fácil de medir por quilometragem. Então, primeiro começamos com a Francesca, que, como eu disse nas mensagens de e-mail que a gente trocou, está em algum lugar da Europa, que eu não sei exatamente onde é no momento. Depois, a gente passa, então, para a interação com o Sávio. Aí, a gente tem um intervalinho breve de oito minutos, cronometrados, aquela pausa estratégica. E depois, passamos para o Eduardo, que fica por último, não porque seja menos importante, mas porque é o mais próximo geograficamente. Está em um bairro vizinho. Só um bairro nos separa, né, Eduardo, no momento. E também porque o Eduardo faz parte do programa. Então, ele também acaba ficando por último. Aí, a banca se retira. Nós vamos para uma outra sala para conversar um pouquinho. A gente chama essa parte de deliberação. Então, a banca sai um pouquinho, delibera. Espera, a transmissão aqui continua. E depois, a banca retorna, então, para a apresentação do resultado final. Certo? Então, é um grande prazer estarmos aqui. Vamos começar com a apresentação do João. E aí, eu vou chamando os membros da banca conforme as etapas vão se configurando. Tá bom? Acho que era isso, né? Esqueci de alguma coisa, João? Ajuda aqui. Acho que não. Acho que era isso. Então, tá. Então, tá bom. Então, muito obrigada. Deixa eu vou tirar da sala a banca nesse momento. E colocar a apresentação do João. É isso, né, João? Isso. Então, the floor is yours. Ótimo. Então, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço aí a companhia do chat. Eu agradeço a banca e a Clarissa pela introdução. Então, hoje eu tô aqui, né, pra apresentar minha pesquisa de mestrado. O título dela é Weaving, é o feito no Brasil and Autobiographical Narratives in Teacher Education. Que eu traduzo, né, pra Trançando, é o feito no Brasil e narrativas autobiográficas na formação de professores. E ela foi orientada aí pela professora Clarissa, né? E começou no ano de 2020. Então, eu dei pra minha apresentação a mesma estrutura da minha dissertação, que ela é dividida, né, em cinco partes, cinco capítulos. Esses cinco capítulos também, alguns são divididos, né, em subcapítulos. Eu dei, né, uma resumida por questões de tempo, mas ela basicamente aí vai ter essas cinco partes também. Então, começando, né, no primeiro capítulo, eu falo bastante sobre mim, sobre a minha trajetória, né, enquanto aluno e professor de língua inglesa e depois pesquisador. E eu falo um pouquinho também sobre o que me levou, né, até essa pesquisa. Hoje eu me debruçei em mais detalhes sobre essa etapa do meu mestrado durante a minha fala lá no evento de colonialidade linguística aplicada, que aconteceu no segundo semestre de 2021. Então, caso alguém tenha interesse em saber um pouco mais sobre esse ponto específico da pesquisa, o link, né, fica disponível através aí do QR Code. E lá eu falo em mais detalhes, né, sobre essa trajetória. Mas, em linhas gerais, a minha relação com a língua inglesa, ela começou muito cedo. Então, acredito que por volta de 2004, 2005, eu ganhei da minha tia um DVD do Black Eyed Peas e eu escutava e assistia aquele DVD incansavelmente, mesmo não sabendo nada do que eles estavam cantando direito. Depois eu ganhei um videogame da minha mãe, eu gostava muito de jogar e os jogos eram em inglês. Então, eu sempre tive uma relação muito próxima com a língua inglesa. Mas eu chegava na escola e eu odiava o inglês da escola, eu odiava aprender inglês, eu achava que aquilo não era pra mim, eu me sentia envergonhado, eu me sentia constrangido às vezes até, eu me sentia meio burro até nas aulas porque eu achava que eu não tava aprendendo. Então, essa relação, ela sempre foi bastante complexa e ela só se tornou cada vez mais complexa, né, quando eu entrei em letras e eu comecei a estudar, né, pra um dia ser professor dessa língua, com a qual, né, quando eu falava em aula, eu me sentia inferior aos meus colegas, eu sentia vergonha, ao mesmo tempo em que eu adorava aquela língua, eu adorava aprender um novo olhar pro mundo, né, através dela. Então, sempre foi uma coisa muito conturbada. Além disso, né, eu falo, né, nesse primeiro capítulo, sobre a minha relação pessoal com o gênero autobiográfico. Então, eu tive ali o contato com algumas leituras que mudaram toda a minha perspectiva sobre o mundo e quando eu tava pensando sobre minha pesquisa de mestrado, eu queria juntar tudo isso. Eu queria juntar essa minha curiosidade sobre a relação das pessoas, né, com a língua inglesa e essa minha paixão pelas autobiografias e essa minha vontade, né, de pensar em um ensino de inglês que fosse diferente e que talvez fosse contra esse ensino com o qual eu tive contato. O que me leva, então, né, ao segundo capítulo da minha dissertação, que eu intitulo Tecendo Experiências, Narrativas e Leituras. Então, aqui eu falo, né, um pouco sobre a minha pesquisa e sobre o aporte teórico ali sobre a pesquisa de narrativa com a qual eu trabalho. É importante frisar, né, que a minha ideia inicial não era trabalhar com a formação de professores. Eu comecei, na verdade, a minha geração de material empírico no CELIM, porque eu dava aula no CELIM, né, até o começo de 2020. Então, eu trabalhei com alguns alunos lá e a gente já produziu alguns materiais. Porém, a segunda semana de março de 2020 chegou e com ela, né, chegou a pandemia. Então, todos os meus planos tiveram que mudar a partir do momento em que o CELIM, ele interrompeu as aulas e mais pra frente ele dispensou todos os professores. Então, foi por conta, né, dessa mudança de planos e dessas questões que eu não tinha muito controle que aconteceu o curso Reflexões Teórico-Práticas sobre o inglês como língua franca. Então, esse curso, ele foi idealizado, pensado e criado por mim, junto com a minha colega Camila House, que foi uma parceria, né, que começou lá em 2020, eu espero que continue por muitos anos pela frente. Então, a gente pensou nesse curso juntos. E esse curso, então, ele teve 30 horas e os encontros aconteciam, né, semanalmente. Ele teve participantes de tudo quanto era lugar do Brasil e de fora. Então, a gente não tinha, né, só participantes lá da Bahia, do Rio Grande do Sul, mas a gente tinha também um professor colombiano que estava trabalhando, né, com a instrução de língua inglesa para futuros pilotos lá na Colômbia. Então, nesse curso, a gente discutia, né, leitura sobre inglês como língua franca, tratando lá desde conceitos base até as implicações práticas, né, dessa perspectiva. Em alguns momentos do curso, então, a gente teve a produção de narrativas autobiográficas por parte desses participantes, desses autores, né, como eu gosto de chamar eles na pesquisa. E a gente também trabalhou aí com a produção de narrativas orais e planos de aula. O meu aporte teórico, quando eu penso sobre pesquisa de narrativa, ele começou com uma obra, que é a Identity and Language Learning, da Bonnie Norton, que nem menciona o nome autobiografia claramente. O tipo de dado com que ela trabalha é muito parecido com o tipo de dado com o qual eu trabalho, porque ela também trabalha ali com narrativas, de aprendizes, de língua inglesa, que são imigrantes, né, morando no Canadá. Então, foi meu primeiro contato aí com essas pesquisas que trabalhavam com as histórias das pessoas. Eu também li outras coisas, como a obra do Canagraja, os trabalhos de Pavlenko e de Barcusen, e esse que é basicamente meu aporte teórico sobre a pesquisa de narrativa. E o que mais me fascina sobre a pesquisa de narrativa é justamente o quanto ela consegue engajar quem está lendo ela. Eu não sei vocês, sou suspeito para falar, mas eu adoro ouvir a história das pessoas, eu adoro conversar com as pessoas sobre as relações que elas estabelecem com o mundo e por meio dele. E eu acho também que me fascina essa questão de serem textos mais acessíveis. Então, elas atraem uma audiência maior, é mais interessante de ler um dado ali autobiográfico, narrativo. Eu acredito também que tem uma forte questão reflexiva, tanto para aqueles que escrevem os textos, quanto para aqueles que vão ler, né? Eu refleti muito enquanto eu lia essas narrativas que os participantes me enviaram. Eu também acredito que é transformador, porque quando eu estava pensando na minha pesquisa, eu nunca quis fazer uma pesquisa sobre. Eu sempre quis fazer uma pesquisa com. Eu queria quebrar com essa ideia colonial que a gente tem de que o pesquisador vai lá pesquisar sobre um objeto. E esses participantes acabam sendo colocados nessa posição. Então, justamente, essa habilidade de questionar essas relações de poder era o que me fascinava bastante sobre a pesquisa de narrativa. O que me leva, então, ao meu capítulo 3, que é onde eu discuto muita coisa, é o meu capítulo mais denso, na minha opinião, que é onde eu vou falar, então, sobre concepção de língua e como o inglês como língua franca virou a concepção de língua que eu levo para a sala de aula. Então, quando a gente pensa em ensino de língua inglesa no Brasil, a gente tem como paradigma dominante essa ideia de inglês como uma língua estrangeira. E o que significa, né, falar que o inglês é uma língua estrangeira? Significa entender que essa é uma língua do outro. E, sendo essa uma língua do outro, a gente pressupõe aí uma superioridade do falante nativo. Então, ele é entendido como dono da língua e aquele modelo que a gente vai imitar. Por isso que é muito comum quando você fala, ah, eu dou aula de língua inglesa. Aí alguém te pergunta, ah, mas você já viajou para fora? Mas você teve professores nativos? É por isso que, muitas vezes, professores, né, concorrendo ali por vagas, perdem suas vagas para professores que têm essa experiência internacional, esse contato, né, ou até mesmo que são nativos. Então, é um modelo monocêntrico e que visa a padronização e pureza. E ainda trabalha, né, com conceitos que muitos de nós veem como ultrapassados, tais quais precisão e erro quando a gente está falando ali de ensino e aprendizado. Então, para pensar o inglês como língua estrangeira por meio de uma metáfora, eu gosto de trabalhar com essa ideia, né, de que o inglês como língua estrangeira, ele entende a língua inglesa como aquela roupa que você emprestou de alguém, aquela roupa de segunda mão que você veste e não te cai bem. Então, você vai lá no casamento de alguém, você empresta o paletó do primo e o paletó fica todo largo em você, fica todo estranho, porque justamente ele não te pertence, não foi feito por e para você. É do outro e nunca vai te fazer bem. E é por isso que quando você veste ele, você se sente desconfortável e com vergonha, porque todo mundo está vendo que aquela roupa não é sua, que aquilo não é para você. Mas se esse é o paradigma dominante, qual é o paradigma que eu acredito e defendo? Então, eu vejo o inglês como língua franca como essa opção para romper com esse paradigma dominante. É um termo elástico, então ele não significa uma coisa só. Então, muitos entendem como uma área de estudos, uma perspectiva, um conceito de língua, ou até um fenômeno, né? Entendeu aí o global spread of English. Então, esse conceito surge ali na década de 80, como parte de um paradigma que estava aí tentando descrever esses diferentes ingleses não nativos, mas eu me alinho mais com esses estudos nacionais sobre inglês como língua franca, que expandem aí essa noção. Então, o ELF feito no Brasil, que é uma ideia proposta por Duboc, depois revisitada por Duboc e Siqueira, é a perspectiva que eu sigo. Eu vejo o ELF feito no Brasil, e a caráter de esclarecimento, ELF significa o mesmo que ILF, English as a língua franca. Então, eu vejo o ELF feito no Brasil como um movimento político epistemológico, que visa destacar os estudos brasileiros sobre ILF e as suas especificidades. Então, não é só uma perspectiva acadêmica, é um movimento político, é uma linha que está querendo chamar a atenção para os estudos que estão sendo feitos aqui para a especificidade deles. Então, tem aí uma forte perspectiva decolonial e essa intenção de pensar em ações locais em relação à língua inglesa e as transformações da realidade em que a gente vive. E tem também uma preocupação muito grande com o status político da língua inglesa e as implicações dessas teorizações no ensino. Então, o que significa ensinar inglês no Brasil? O que significa aprender inglês no Brasil? Quais os impactos materiais desse processo? É isso que essa perspectiva aí se preocupa. E, já que a gente pensa nessa questão, já que eu gosto de pensar nessa ideia da vestimenta, se por um lado, inglês como língua estrangeira, essa é a roupa do outro, eu vejo uma concepção de língua pautada por esses critérios como uma roupa ali que foi construída por meio de um processo de upcycling. E o que é esse upcycling? Upcycling. É você pegar essa roupa do outro e você transformar ela em algo novo. Então, é você fazer com o velho algo novo, você criar com o velho algo único. Então, essa língua não é mais do outro. Essa língua é minha também, ao mesmo tempo que ela não é de ninguém, ela é única. E ela se transforma à medida que eu vou ali interagindo. E, só a caráter de explicação, é uma metáfora muito cara para mim, porque a minha mãe sempre foi muito preocupada com que o filho dela fosse bem vestido, tivesse as roupas ali sempre combinadinho, porque ela sempre foi vendedora de roupas. E a minha avó foi costureira a vida inteira e é por isso que eu tenho uma tatuagem de máquina de costura. Então, é uma metáfora muito cara para mim porque volta à minha autobiografia. E, já que eu estou falando sobre autobiografias, eu não podia deixar de falar um pouquinho sobre a minha. Então, eu chego, finalmente, no meu capítulo de análise, que eu chamo de um patchwork de narrativas. Então, o patchwork é basicamente aquelas coxas, aqueles tecidos que são construídos por meio de retalhos de outros tecidos. E isso remete à metodologia de análise que eu adotei no meu capítulo, em que eu olho para as narrativas compartilhadas pelos participantes da minha pesquisa. Então, foram 18 narrativas autobiográficas sobre a relação das autoras com a língua inglesa. Então, já logo depois do primeiro dia do curso, eu pedi que elas escrevessem, então, sobre como elas aprenderam, qual foi a jornada com elas, o aprendizado, quando elas começaram a dar aula, se já eram professoras. E, justamente, esse é o meu conjunto de dados principais. Além disso, eu trabalho também com 20 horas de gravações dos encontros síncronos, que foi de onde eu tirei o que eu chamo, né, por meio de Barthusen, que é um conceito que ele criou, que são as short stories, que são momentos de dados maiores em que essas histórias pessoais foram compartilhadas pelas autoras. Então, vamos supor, a gente estava lá discutindo um conceito e elas falaram sobre uma experiência de vida que dialogava com esse conceito. Então, eu transcrevia isso e transformava isso, então, numa pequena narrativa, uma short story. Então, por meio, né, desses dois conjuntos de dados, eu teci histórias de diferentes autoras para criar, então, essas narrativas que dialogassem com as minhas perguntas de pesquisa. E é por isso, então, que eu chamo, né, de patchwork de narrativas. Então, eu tive três perguntas que eu abordei nesse meu capítulo de análise, e a primeira delas era uma pergunta mais exploratória. Eu queria entender que tipo de experiências eram compartilhadas, então, quando a gente estava ali discutindo sobre inglês como língua franca e seus conceitos base. E diversas histórias foram compartilhadas, foi um capítulo até difícil de fazer porque tinha muito material para olhar quanto a isso. Porém, eu tomei a perspectiva de usar sempre uma narrativa escrita como base e trazer, durante a análise dessa narrativa base, outros textos e trechos de textos que dialogassem ali com o que estava sendo dito, não só pela narrativa, né, mas pela minha análise ali e a minha leitura dela. E o que, para mim, se destacou foi que a maioria dos participantes, eles não demonstraram essa relação de, ah, eu amei a língua inglesa a minha vida inteira. Na verdade, muito pelo contrário. A maioria deles falam justamente dessa relação de altos e baixos, desses sentimentos, né, vistos socialmente como sentimentos, sensações e emoções positivas, e essas emoções mais negativas. E é muito interessante também olhar que muitas dessas autoras, elas tinham essa noção muito forte da língua inglesa desde muito cedo, essa consciência para o status dessa língua. Então, essa autora aqui, por exemplo, ela começa ali, já terminando no primeiro parágrafo da narrativa dela, falando que ela não gostava de aprender inglês na escola, que ela achava os exercícios de grammar chatos e que ela queria uma outra experiência justamente ali para poder conversar com pessoas em inglês. e ela, né, narra ali com bastante detalhe toda a sua trajetória em inglês, que também foi cheia de altos e baixos, até ela chegar na conclusão, que eu acho que simboliza muito aí do que eu tirei dessa experiência. Então, ela diz assim, de forma resumida, eu diria que minha relação com o inglês é complicada e sempre será, mas não posso negar que não seja importante para mim, pois, de certa forma, é parte de quem eu sou e de como tenho me construído como pessoa, estudante e professora. Na verdade, eu acho que cada dia que passa essa relação fica mais complexa e me abre cada vez mais espaços para refletir não só sobre eu mesma como pessoa, mas também sobre o mundo, sobre as outras pessoas, pontos de vista e jeitos de entender a nossa realidade. Então, esse caráter transformador e complexo era muito presente ao longo dos textos. A minha segunda pergunta, ela já entrava um pouquinho mais no meu tema, que era justamente ali tentar determinar se essas experiências, então, podiam ser descritas dentro de uma perspectiva que entende o inglês como uma língua franca e, principalmente, essa perspectiva do Elf feito no Brasil. A narrativa que eu usei como pilar central desse subcapítulo, ela foi feita por uma autora que compartilha algo que foi compartilhado por várias outras autoras também, que é justamente essa curiosidade ali desde a infância do porquê que o inglês estava presente ali no seu dia a dia. E isso dialoga com a minha pergunta porque eu penso assim, se o inglês como língua estrangeira é essa língua do outro, essa língua estrangeira fora de mim, por que que essas autoras então descrevem uma história que também é muito parecida com a minha, de ter contato ali diário em sua vida com a língua inglesa? E ela também fala sobre começar a aprender e se divertir ao descobrir um mundo novo aí através de uma língua inglesa. Então, ela não estava aprendendo para falar com falantes nativos. Ela estava aprendendo para expandir o seu olhar para o mundo. E isso é muito relevante para mim quando eu penso então sobre algo feito no Brasil. É também interessante que essa autora e outras compartilham experiências de intercâmbio. Mas em momento nenhum elas destacam que o intercâmbio foi essencial para que eu aprimorasse ali a minha proficiência. Elas destacam justamente a experiência de vida, a mudança de relação com a língua inglesa, olhar para o mundo de uma diferente forma, adquirir uma bagagem cultural. Isso para mim também contrasta aí de frente com essa ideia hegemônica do inglês como língua estrangeira. E essa autora da narrativa central do meu segundo ponto de análise, ela termina dizendo que ela virou professora e que ela virou pesquisadora na área de língua inglesa e que ela quer contribuir com as histórias de outras pessoas através da língua. Então, assim como foi para mim, apesar disso não ser dito diretamente nos textos, eu acredito que o inglês mudou a vida de muitas pessoas e que muitas delas têm a plena consciência de que se não fosse pelo contato com a língua, elas talvez estivessem em lugares muito diferentes hoje. Então, para mim, é muito relevante pensar isso e pensar nessas experiências. E eu acredito que sim, de fato, o El Feito no Brasil explica muito aí dessas relações e como elas são estabelecidas. E, por fim, a minha última pergunta de análise, que eu abordei aí no quinto capítulo da minha dissertação, ela pensava justamente aí as implicações práticas de ter o El Feito no Brasil ali como um princípio soleador do ensino e aprendizado de inglês. A gente discutiu muito sobre isso. Essa era a pergunta para a qual eu tinha mais dados, porque era uma preocupação constante daquelas professoras e professores que estavam reunidos ali. Ok, todas essas ideias são muito legais, questionar a superioridade do falante nativo, mas o que a gente faz, então, na sala de aula? E era muito interessante que essa pergunta sempre voltava e esse comentário da Camila resume muito ali a sensação que se criou ao longo do curso, que a gente não tem como dizer antes de entrar na sala de aula o que é ensinar inglês como língua franca, mas é uma perspectiva que você adota e você está num constante estado de vigilância, porque não é linear. Você vai, você volta e você faz um comentário que você pensa assim, por que eu comentei isso se eu estou tentando me desconstruir? E é justamente essa constância de pensar sobre a sua prática, essa praxis de pensar sobre uma ação para depois pensar em uma nova ação que é aí muito cara ao inglês como língua franca na sala de aula. E a Camila termina o comentário dela com uma frase que eu levo para a vida, que ensinar inglês como língua franca não é ensinar uma variedade de inglês, mas é como eu vou ensinar, qual a minha postura de professora, qual é a postura dos meus alunos, qual é o objetivo deles aprendendo aquela linha. Então, esse aqui foi o meu capítulo de análise e eu acabei deixando uma das minhas perguntas de pesquisa para a minha conclusão. Por quê? Porque eu queria deixar as coisas em suspenso. Eu não acredito que um trabalho se conclui em uma sessão de um texto. Eu lendo a minha dissertação de novo para me preparar para a defesa, eu já repensei algumas ideias, já queria escrever coisas de forma diferente, talvez, e é justamente essa ideia que eu quero passar, porque é um trabalho que continua, é um trabalho que está em aberto. E justamente por isso que eu não trabalho com a ideia de conclusões, e sim eu gosto de pensar em recomeços. e eu intitulo então o meu quinto capítulo, quinto e último capítulo de esboçando o conceito de ativismo pedagógico, esboçando, no gerúndio, justamente para dar essa ideia de continuidade. É uma ideia que começou aqui, mas que eu ainda vou levar para frente. Então, a minha pergunta, sulhadora aí, desse último capítulo, ela é a seguinte, quais recomeços para perspectiva ao feito no Brasil posso propor a partir das experiências compartilhadas e discussões realizadas durante a pesquisa? Em linhas gerais, qual é a minha contribuição para essa perspectiva que eu quero promover e defender? Eu tomo aqui, eu tomo no capítulo três narrativas, três short stories, mas eu vou apresentar uma para vocês, e ela é de uma professora que estava ali relatando sobre a experiência da pandemia, e como a pandemia mudou aí a forma com que ela ensina. E que isso estreitou o contato dela com os pais, sendo que ela estava tendo que ali dar uma assistência para os pais quando eles estavam tentando ajudar os seus filhos com as atividades. Segundo ela, isso foi ainda mais intenso na matéria de língua inglesa, porque os pais eram muito inseguros em não saber como ajudar os seus filhos. E aí, essa professora comenta que quando ela pede uma atividade como essa, ela não quer que eles entreguem, por exemplo, um vídeo lá falando inglês de uma forma perfeita. Segundo ela, eu quero que eles falem, que eles se reconstruam como falantes desse idioma, que eles se sintam à vontade e que eles sintam prazer nisso. E é muito relevante para mim como ela termina ali. Isso é uma parte de como eu vejo as minhas brechas e como é que eu vou mudando esse cenário, me posicionando como uma teacher health aware. Nesses pequenos movimentos, assim, pensando na prática, é que às vezes não é claro para os outros, mas se a gente tem alguma orientação, a gente percebe pequenos momentos que a gente pode se posicionar. Então, essa professora, ela quer dar espaço para os alunos, ela quer liberar eles dessas amarras, desses medos, dessas inseguranças. Ela quer que esse momento de aprendizado seja prazeroso, ela quer que esse momento de aprendizado seja transformador. Então, ao meu ver, essa professora é uma ativista, ela está usando a sua sala de aula como um espaço de ativismo, um espaço de justiça social. E quando a gente pensa em ativismo, o nosso primeiro movimento é justamente pensar essas ações grandiosas, essas pessoas na rua com cartazes. Isso é, de fato, uma forma muito forte e muito necessária de ativismo. Porém, muitas vezes, os professores, eles trabalham ali 40, 50 horas em sala de aula, eles precisam levar muito trabalho para casa, e eles não têm tempo de expandir as suas ações para muito além ali da sua sala de aula. E é por isso que eu comecei a ler alguns textos que trabalham com a ideia de ativismo, mas com outro olhar. E eles pensam, por exemplo, em um ativismo silencioso, ou até em um ativismo implícito, que é justamente olhando para esses pequenos atos e como eles também desafiam aí as estruturas hegemônicas de poder. Então, pensando nisso, que eu proponho a ideia de ativismo pedagógico, esse ativismo que acontece ali no espaço da sala de aula. E, para mim, é muito importante pensar, então, nesses possíveis recomeços que ter uma ideia de ativismo pedagógico dentro de uma perspectiva de aula feita no Brasil trazem para a gente. Então, esses possíveis recomeços são. Quando se trata de aula feita no Brasil, não há teoria sem prática pedagógica. Essa prática exige a adoção de uma forte e marcada agenda política contra hegemônica, que vise a justiça social. Adotar essa agenda significa acreditar que nossas práticas pedagógicas podem gerar mudanças sociais. Essas mudanças sociais têm como um de seus objetivos centrais resistir e subverter a modernidade e colonialidade, aliviando a violência, a invisibilização e o apagamento que elas representam. E, por fim, ser um pesquisador que trabalha com o ILF e trazer uma prática informada por essas teorizações para a sala de aula é, ao meu ver, uma forma de ativismo pedagógico. Então, pensando em tudo isso, e para concluir, eu empresto as palavras de Jaffe. Vamos ouvir as histórias do mundo. Vamos ficar em silêncio agora e escutar a história que se processa neste instante em cada um e, principalmente, na face do outro. Cada pessoa ao nosso lado é uma história. Vamos olhar para o mundo e contá-lo, escrevê-lo e lê-lo. Vamos ensinar quem não sabe a ler e escrever cada vez mais para que a gente, a nossa sociedade, seja mais alegre e cultive os bons afetos, a amizade, a confiança e o prazer de estar vivo e passar nossas histórias adiante. Viver bem acima de tudo, prazer acima de todos. Então, aqui, eu preparei uma lista com as referências que eu usei ao longo da minha dissertação, não só ao longo da apresentação, e muito obrigado. Muito bem, João. Nós é que agradecemos pela apresentação, pelo trabalho, pela pesquisa. Então, sem mais delongas, eu vou chamar a professora Francesca Helm para se juntar a nós. Olá, Francesca, boa tarde. Eu vou ler o currículo da Francesca que eu traduzi de forma livre, viu, Francesca, lá do website da Universidade de Pádua. Qualquer erro e correção fica à vontade, por favor, para fazer. Eu só achei que é importante a gente ler porque imagino que tenha muitas pessoas assistindo a gente que não conhecem o teu trabalho ainda e acho que essa é uma boa oportunidade. Então, eu vou ler uma tradução do teu currículo lá da Universidade de Pádua. É um currículo curtir. Então, a Francesca é professora assistente de língua inglesa e tradução no Departamento de Ciências Políticas, Direito e Estudos Internacionais na Universidade de Pádua. Ela leciona na área de Política Internacional e Diplomacia, Estudos Europeus e Globais. Sua pesquisa se dá na área de Linguística aplicada, particularmente em comunicação mediada por computador e no contexto sociocultural da Web 2.0 para linguagens e aprendizagem intercultural, assim como o desenvolvimento de multiletramentos e educação superior multilingua. Seu interesse específico está em abordagens dialógicas para trocas virtuais, tensões e resoluções de conflito, o uso de inglês como uma língua glocal, e perspectivas e abordagens decoloniais para educação linguística. Acho que vai ficando clara a razão ou as razões pelas quais ela foi chamada para discutir o trabalho do João. A pesquisa da Francesca também envolve a internacionalização ética da educação superior, inglês e multilingualismo na educação superior, diversidade linguística e justiça social, linguagem e políticas educacionais. Ela lidera o Working Group in Education Innovation no grupo de universidades de Coimbra, co-coordena a participação italiana no Scholars at Risk e ela também participou de vários projetos europeus, o mais recente que está lá no website, o projeto piloto de intercâmbio virtual da Comissão Europeia do Erasmus. Espero não ter errado muito nessa breve descrição e eu quero só avisar as pessoas que o João, a tese, a dissertação do João foi escrita em língua inglesa, ele pode depois em algum momento explicar porquê, ele justifica essa escolha na dissertação e grande parte dessa escolha foi em função do nosso imenso interesse em ter a Francesca trabalhando junto, ajudando a gente no desenvolvimento da pesquisa e aí o uso da língua inglesa acabou mesmo funcionando melhor com uma língua franca entre nós, a Francesca a Francesca está na Itália, ela entende português, mas fica mais confortável para ler um trabalho no fôlego de uma dissertação em língua inglesa, então por isso também a interação da Francesca com o João agora vai ser em língua inglesa, mas assim, naquela perspectiva de translinguajar maturanicamente, né, então fiquem à vontade para transitar entre as línguas da maneira que vocês acharem mais interessante dentro do repertório de cada um, tá bom? Francesca, muitíssimo obrigada, obrigado a você um milhão por estar aqui, por nos ajudarem, por seguir o trabalho João tão perto e por estar tão disponível, é um grande prazer ter você conosco. E agora, então, eu me retiro a minha insignificância e deixo a Francesca e o João à vontade. Só não esqueçam de abrir os microfones, por favor. Obrigada, Ok, hello, boa tarde e muito obrigada. Thank you so much, grazie mille, por inviting me to be a part of this. It's an honor and a privilege for me to join you again, João. I have a very fond memory of our last meeting at Dela, and it's been great to read, to follow up your work after this and to read your thesis. and so I'd like to really start by complimenting you for this. You have a really engaging narrative style which made it a real pleasure to read. I mean, it was wonderful to read it. You adopt the decolonial option of Latin American modernity coloniality group and you start by illustrating your locus of enunciation with an autobiography and the literacy autobiography. I wasn't familiar with this with Kanagaraja's literacy autobiography so thanks for pointing towards that. But what I really appreciated was the way that you used your own autobiography and your family history and the craft of sewing and how you've applied the sewing related metaphors to your conceptualization of English and perhaps also to the idea of EFL an outfit designed by and for the native speaker which is the non-native speaker's second-hand outfit but then you also your upcycling which is again a wonderful metaphor and also there's metaphors to describe the craft if you like of qualitative research and so you use the words the process of becoming research which was like making a patchwork quilt and that was really interesting because you also talked about the phases and also when you described the research and the first phase of choosing the fabrics and where you write about what sort of experiences to represent and you did this by illustrating which stories were told by the authors as they narrated their experiences with English and discussed the ELF concepts and then in this phase then you have the mirroring so you you selected a main story and meshed it with the other narratives and you used this approach in all three parts of that chapter right and so then in the second phase you go to cutting patterns and creating design so again going back to this book I love patchwork I don't do it but I'm a big fan of patchwork and so the idea of laying out the chosen fabrics and you would know how your authors experience dialogue with the notion of Elf, Faith and Brazil so you know how their narratives link to the theoretical basis that you've developed in the chapter before and in your practice and then finally sewing the pieces together is a conceptualizing and elf aware practice again given the practical and multifaceted nature of both endeavors and so connecting the pieces of fabric and drawing on the narratives in particular of those who linked the challenges you discussed with the localized teaching practices and so then you go on to your final chapter of pedagogical activism so I really enjoyed this sewing craft metaphors which linked to your personal autography but then also the other metaphors that you use often for example that of a journey not the journey of English language learning which is kind of flex also rollercoaster ride in terms of emotions so it's not linear either in your narrative or in those and then you also write a lot about the relationship your relationship and people's relationships with English and the emotions the affective dimension which I think is really important and again it's complex it's traumatic you write about trauma you write about pain and then you write about turning points and stepping stones right and so yeah so you write about negative experiences which seem to come from the ideology and practices of English as a foreign language and then the positive experiences or points or stepping stones which perhaps when people are talking about them retrospectively perhaps at the time even necessarily see them as stepping stones or turning points now it's going back through the reflective process of writing the autobiography that you can reevaluate these experiences and so yeah I mean it was really interesting and you talked a little bit of the course but you haven't presented it so much the context in which you gathered this research so maybe it would be nice if you would say a little bit about also your role and Camilla's role as a teacher as co-teachers in this seminar and how you drew on the research and how much of the narratives because you say you used both the stories that they wrote after the first week of the course but then you also drew from the interactions and I wonder how much of it processed over the course and how much you also your discussions contributed to this great thank you Francesca for the comments on the methodology it was something that as you get in contact with your own narrative in writing a narrative research again the reflective process these things start to appear and I started realizing how much these things have affected me in a positive and in the way that I see the world and remembering the nights where I would watch my grandma on the sewing machine and how this was her way of providing for the family so she's very important to me and this entire moment of writing was really a homage to her and I want this to live forever because she will live forever for me and yes the course with Camila of course I didn't talk much during the presentation because it was I had 20 minutes so I had to run but basically what happened was that because of the ceiling canceling classes and us having to stop I had to really put my research on hold and just wait to see you know how the world was going to react how things were going to turn out but then the post-graduation program launched an edital calling calling for applications of submissions of proposals of discourses and I was in kind of stuck and I was like okay I need to do something so I went to Camila and say let's think about a course together for us to read some things and discuss and then in the first week of the course before the first encounter I told Camila I am thinking about maybe perhaps you know doing the research in the course but let's see and and then when I decided to really do the research there was really after the first encounter and after reading these narratives and realizing that they were bringing some very important input but basically the course was constituted of this first encounter what was really like getting to know and let's start to brainstorm some concepts and then we would read some texts talk about these texts there were moments where the discussions were very free so we asked the participants bring questions let's discuss upon your questions and then there were moments where we would do something more guided because we started to realize that there were participants who had a lot of contact with elf theory and there were some that were just starting to read about these topics so really to make things a little fair but Camila and I we were there like all the other participants we were sharing our doubts our questions and our comments so basically this was the course but then for example if we were discussing repertoires linguistic repertoires and language and things like this a participant would come and share a story about a child and their family that had an experience that dialogued with the things we were discussing and then these moments were the ones that I took as the short stories I watched all the 20 hours of video I made all of the notes and when the person started to share a personal narrative I would stop and I would transcribe and then after transcribing what I I read all of them and started really piecing things together but the process was very non-linear you know I started writing and then I was like okay that story fits here this story may fit here but then I changed the position I was like no let me change things out so I probably left 80% of the data out but I had to make these decisions I had to make some really tough tough calls in deciding what data I would focus but I believe let me think that I had yeah around 18 initial autobiographies and 70 pages of transcriptions for encounters around around and then yes this was my data and how I really constricted from the course and then just as a clarification in the end of the course we had a moment where all the participants came together to share class plans that they thought about after these discussions we were having so basically this was the course wonderful wonderful and so you mentioned a little bit about the challenges with ELF and a couple of the teachers in how difficult it was for them to understand how you could put it into practice that in a sense sometimes teaching the EFL language structure in a sense it's something you know in a sense so despite the critiques of it and despite how it kind of puts you it might put you on the other side of the abyssal line yet it is something that teachers might be comfortable with in a classroom yet ELF is more difficult to come to terms with in ways of teaching and so there is this kind of tension because in the narratives when people write about their a lot of the violence comes from the classroom from teachers but also from the peers you know the idea of there is a right and a wrong or what is correct and what is not correct and mentioned a little bit the struggles with getting away from that so I was curious also to see because I think you said at the end of the course they had to come up with a teaching L right how did that develop it was very interesting actually because there were participants who totally bought the idea and they were really transformed throughout the course I remember a moment where there was one of these participants she was great I really miss having contact weekly contact with her and she always she was always very preoccupied with knowing all the definitions and all the terms and everything and she was always making notes and asking us questions like for example can a garage doesn't say English as a lingua franca he says lingua franca English she was very preoccupied with knowing extremely the differences between calling the things this way and at the end of the course she accepted the freedom and she accepted the locality of this elf that we have been trying to create and she really thought about her students and how she could take these discussions for them so there were people that were really transformed throughout the course in my but there were people that in the end they presented a class plan working with the present continues in different ways of working with the present continues in the structures so so I was like okay you know maybe the discussions had different impacts on people and I think that in a way it is really this paradox because elf is indeed liberating and more democratic and transformative but it is new and the new is always scary and sometimes I we kind of accept the violence of the known because it's better to kind of stay in this round that we know like it's better for me to create a class plan about the present continues instead of you know trying to rethink about ways of working with the language that may be different from this that I am already used to so yeah there were participants that really dig the idea but there were some that they the majority of the participants in the end were accepting that teaching ELF is more about your position in the classroom and the stance you take as a teacher rather than a variety and a methodology and things like this and so you chose another question about ELF so you chose the ELF kind of paradigm the language of ELF you say kind of it's quite similar to the concept of for example a global language or English as a global language using thinking of the conceptualization and do you see any differences or do you see it as the same approach towards I believe that there is a point in my research where I discuss this this subject and at one point I was like okay but why haven't I decided to talk about global languages then but in my eyes this ELF this ELF feito no Brazil the research we do here is working with very similar things as the discussion of a global language but I think that they are different I think that the local language really comes from this paradigm this perspective that is challenging notions of globalization and that are really working with these topics and for these discussions it is interesting to challenge the idea of ELF but more in the phases one and two of ELF is of an international ELF an ELF that connects different speakers so I guess that for these works this more initial takes on ELF is very interesting to have a perspective such as local languages because I really think that this idea of an international possible to describe international English is very in sync the problematization is very in sync with what ELF is doing but I think that in my eyes the intentions of the two concepts are a little bit different I see ELF in Brazil more than besides being an academic discussion a concept it's really more political movement of coming into terms that the research we do here is different and that we should highlight this difference because I want to participate in this movement this collective of researchers I aligned myself more with this term this concept and is that what distinguishes then ELF no Brazil is the kind of political and activist stance and the working you talk about also working the idea of doing research with now the collective of the participants or the writers in your course the teaching course yes these in the decolonial in the epistemologies of the epistemologies of the south background the theory that is based upon the this preoccupation these theories and the preoccupation yes that result from these problematizations with teaching and the status of English here in Brazil so I guess that it's a more direct and like I say activist approach to the notion in my eyes and just the last question about the research methodology going back to the beginning you say that you reference to various theorists but also Pavlenko who you also criticize her critique of content analysis right and the idea of how also research methods can be based on this kind of idea of modernity and the particular scientific method can you just say a little bit more yes Pavlenko really helped me into thinking about how I would address these registers these autobiographical narratives she does a very good problematization of the fact that sometimes we just piece texts together but we don't say much about what they are trying to say or sometimes we just stick with what is said and we don't try to read in between the lines and really interpret and do textual analysis and then she brings back team to really help her in the of this course so I really think that this side of her work really helped me like thinking in how I would construct my reading of the texts but I don't like this idea that she presents of the how can I say this in English just a moment and she kind of makes me believe from one of her texts that there is a way that different researchers would come up with similar readings if they follow the same approach and I don't believe this I believe that we are all individuals and our subjectivities cannot be taken away from our research I think that to think that this is possible is very colonial but I do understand that this problematization comes from her in the sense that she is preoccupied with narrative research being seen as relevant important and serious research but I don't think that to achieve this serious status we have to be positivist and colonial and all of these things you know so this is where my critics on her criticism really yeah great and then I think the last question I would ask you is where to go from now so with your research where do you want to take your research so I did the selection for the PhD I will be continuing with Clarissa researching on these topics but my idea now really is to focus on the idea of pedagogical activism I want to go back to the classroom I want to really think about the classroom as a space for where we can promote social justice and I really want to develop projects on this with this idea in mind I want to work continue to work with teacher education so basically my focus of research now will be pedagogical activism and I really want to grow in this idea and to really read more about these and participating projects that will help me have a broader perspective on these topics really getting in contact with other teachers that maybe are thinking things like this so this is where I'm taking my studies now great thank you thank you very much for an interesting discussion and for wonderful things really pleasurable and enjoyable to read strongly recommend thank you very much Francesca very kind thank you Francesca and we hope to continue in contact with you directly with research because he's now planning to move a little bit more or a lot more into your area of studies as well so we will yeah we will be in touch for sure thank you very much for this thank you all right so let me bring Savio to the screen Savio hello good 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 thank you thank you for being here with us again again and even so knowing that a lot of people already know you because you already are here with us other times I will take a liberality of also read a lot data do Lattes that I don't have to read so she should have better than the presentation of Francesca so I will read quick and any correction any actualization you want to do please please so Savio is doutor in letras and linguistics pela Universidade Federal of Bahia professor associado III do Instituto de Letras da UFBA linguista aplicado com interesse especial nas seguintes áreas e temas formação de professores de línguas estudos culturais e educação linguística ensino de inglês como língua internacional ou língua franca world Englishes abordagens críticas ao ensino de inglês como língua internacional ou língua franca sociolinguística da língua inglesa imperialismo linguístico estudos pós coloniais de língua inglesa pedagogia crítica aplicada ao ensino de línguas inter transculturalidade e língua estrangeira além de práticas reflexivas no ensino e na aprendizagem de línguas é líder certificado do grupo de pesquisa inglês como língua franca Brasil UFBA e exerceu por dois mandatos a coordenação do programa de pós graduação em língua e cultura da UFBA é professor Língua e Cultura Língua e Cultura Ah, ok do programa de pós graduação em Língua e Cultura da UFBA e do programa de mestrado em Letras e Linguística da UFT em Porto Nacional no Tocantins na extensão ele exerceu orientação acadêmica de língua inglesa do núcleo permanente de extensão e pesquisa do Instituto de Letras da UFBA por dez anos é tempo e atualmente atua como coordenador geral do projeto ele conduziu estudos de pós doutorado dentro das temáticas inglês como língua franca pedagogia crítica e produção de materiais didáticos no Departamento de Estudos de Segunda Língua da Universidade do Havaí Campos Manoa Onululu Havaí Estados Unidos com bolsa Capes Fulbright eu não vou ler o ano colabora com o mestrado em multilinguismo linguística e educação da Goldsmiths University of London e com o mestrado interinstitucional de educação bilíngue da Universidade de Haen na Espanha basicamente é isso bem basicamente então Sávio seja muito bem-vindo muitíssimo obrigada também pela tua disposição sempre em atender aos nossos chamados obrigada pela tua participação na qualificação do João por todas as dicas e enfim estamos muito felizes e muito honrados de ter a tua presença aqui então eu me retiro novamente e deixo a tela para vocês obrigado querida obrigado então boa tarde João eu sei que os colegas estão aí no backstage então eu queria saudar em primeiro lugar Clarissa que é sua orientadora e uma colega querida a quem eu sempre direi sim porque também sempre colaborou conosco e trabalha junto com desenvolvemos várias coisas juntos e é uma pessoa muito querida também olha que esse programa fica gravado só estou avisando só fica gravado não vou falar bobagem não se preocupe e também ao colega Eduardo também um parceiro muito querido que falaram depois de mim e claro um prazer em estar aqui na mesa com a professora Francesca e lógico com você João de uma dissertação que na verdade tanto eu quanto Eduardo tivemos o prazer de trabalhar na qualificação e ver como você desenvolveu o trabalho de uma forma tão tão criteriosa tão tão leve como falou a professora Francesca de uma leitura muito muito tranquila em que você se apresenta o que eu acho muito bom já que você estava falando de autobiografia ou de autoetnografia como você define você se coloca e eu gosto muito dessa coisa de você se colocar juntamente com com seus seus participantes como autores do trabalho e ali vi muita coisa que a gente discutiu que você trouxe expandiu e também eu acho que eu tenho que eu enxergo o seu trabalho como um dos primeiros trabalhos talvez seja o primeiro acho que talvez o segundo junto com Gabriela lá da USP que já falou um pouco também sobre baseou um pouco também nessa nossa discussão sobre né Elf Made in Brazil e como como é bom ver vocês jovens nesse nesse trabalho de ativismo mesmo no sentido de dar uma 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 conotação bem local a nossa prática a nossa teorização e transformar de maneira extremamente eu diria criativa todo o saber que possa ser levado para a sala de aula e mudar essa realidade que tanto você tanto e você fala disso né que tanto oprime que dita normas regras então assim eu acho que o seu trabalho tem essa essa digamos essa característica de inovação e também porque ele ele expande né começa a expandir embora você diga olha é uma coisa ainda aliás é sempre um recomeço são recomeços então eu acho que que você deixa aberto e inova em não ter nem considerações finais né você inova em dizer olha eu estou deixando isso aqui para tanto para que eu possa refletir mas também para que quem venha depois de mim aí possa pegar isso e levar adiante dentro de um outro aspecto uma outra digamos um outro um outro olhar mas assim o seu trabalho eu diria que em linhas gerais eu eu fiquei muito satisfeito com o resultado e queria congratular tanto você quanto quanto sua orientadora e fico feliz em estar também ali junto principalmente com a Ana Paula digamos assim e a gente poder ter dado esse ponta ela primeiro né esse pontapé inicial dentro de algo que eu tenho certeza que vai crescer porque vocês vão vão levar isso adiante de forma brilhante então assim eu já falei um pouco do ineditismo do seu trabalho e eu gostaria de destacar assim que você faz esse essa referência que eu gostei muito e eu não sei se a gente discutiu na qualificação é a questão do ELT otherwise né que eu sei que que é uma alusão ao thinking otherwise né do da 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 dos 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 trabalhos de decolonialidade do projeto coloniality modernity mas eu acho que você você é um se não um conceito mas eu acho que é uma tomada é um stand que você toma aí desse ELT otherwise e ele e ele e ele perpassa todo o seu trabalho que é o seu trabalho é não preciso nem dizer ele é decolonial mas também ele é freiriano porque você volta e meia eu me batia com conceitos olha que eu nem 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 reli a parte da qualificação eu disse não eu vou pegar aqui para não ser influenciado eu quero ver o trabalho final então você desenvolve por exemplo você traz aspectos como agência e elementos de uma pedagogia de uma filosofia freiriana que aparecem aqui se não digamos de forma aberta mas muito muito subliminar então assim parabéns pelo trabalho pelo resultado e eu quero apenas dar algumas contribuições para fazer você refletir e que você pode você pode me interromper quando quiser para que ele fique melhor e não necessariamente que precisa mexer eu acho que o trabalho por exemplo em termos de linguagem em termos de forma ele está absolutamente e olha que eu sou chato com isso ele passou no meu crivo mas assim mas se for possível digamos assim elaborar algumas questões outras que me chamaram atenção mas não tome isso como algo que poxa isso empobrece o trabalho não é uma forma da gente conversar apenas para quem sabe enriquecer realmente o trabalho então eu vou eu vou seguir discutindo a partir dos dos capítulos digamos assim né você dividir em cinco capítulos e o eu quando chegar quando eu precisar eu eu mexi um pouco nas páginas porque eu introduzi algumas coisas mas eu vou lhe mandar e depois você olha por exemplo em relação a Elf Elf Made em Brasil talvez seja interessante em algum algum momento porque assim você perpassa por language concept mas também fala de teaching concept e desse teaching concept talvez fosse interessante você talvez explorar um pouco mais porque language concept está muito claro e você trabalha várias vezes essa questão do language concept mas também acho que poderia explorar essa questão do teaching concept porque de certa forma eu acho que pode ajudar os nossos os seus futuros leitores que estão aí digamos ainda struggling com o concept na BNCC por exemplo de como pensar a partir de um teaching concept existem respostas o tempo todo mas de repente você poderia sintetizar pensando nesse leitor e também você fala de paradigma e fala de filosofia não sei se você se lembra em algum momento você fala paradigma uma coisa você fala filosofia então eu não teria uma resposta para ele dizer assim poxa é um paradigma é uma filosofia é uma perspectiva então de repente seria interessante você quando voltar ao texto pensando principalmente nos dados que informaram o seu trabalho o que se encaixaria melhor claro que você pode dizer olha é uma questão filosófica é uma questão política mas aqui nesse trabalho eu estou pensando nisso nessa perspectiva né bem o capítulo 1 o capítulo 1 eu gostei muito acho que a professora Francesca já tocou um pouco nisso eu também já falei eu adorei a metáfora porque aí você remete às duas pessoas importantíssimas na sua vida sua mãe sua avó a questão da costura do patchwork eu assim throughout the text eu gostei muito e você não se perdeu né você seguiu esse caminho de usar a metáfora da costura do patchwork do início ao fim a sua história é uma história muito bonita e eu acho que se confunde talvez com várias histórias de meninos que vêm de camadas menos abastadas que acham que o inglês que língua estrangeira não é pra eles ou elas que é uma coisa que você não vai ter acesso tão cedo porque não lhes pertence então e acho que bate muito com o que você se propõe a fazer então você parte de uma autobiografia de uma autoetnografia para trazer aquelas de seus autores né das pessoas que estão trabalhando com as quais você trabalhou né eu eu já tinha falado que eu gostei muito de você fazer essa correlação com Pagu então eu sugiro que você inclusive eu fiz isso você foi se vê lá que você ponha uma foto de Pagu e uma foto do livro assim como de Maya Angelou que acho que você poderia uma notinha rendendo homenagem a ela porque ela neste ano foi escolhida como uma das personalidades negras para fazerem parte da homenagem com os 25 cents né com o quarters nos Estados Unidos então assim muitas pessoas não conhecem nunca ouviram falar tanto de uma quanto de outra e eu sugiro que você informe essas pessoas e principalmente e também com botando uma fotografia e você encontra isso facilmente na internet eu até coloquei lá para você depois você decide qual que você quer mas eu acho que valeria a pena você ilustrar e falar um pouco mais assim principalmente de Maya Angelou e dessa homenagem que ela recebeu que é uma grande homenagem né então ela vai a figura dela vai constar dessa homenagem dos quarters nas moedas americanas mas assim mas o capítulo ficou muito interessante e você já tinha tecido já na qualificação e é é o que eu poderia mencionar no capítulo 2 eu também gostei muito das narrativas das escolhas você você faz uma e foi discutido já um pouco com a professora com a professora Francesca você de certa forma você ele ele ficou até um pouco longo mas você eu acho que foi necessário para você estabelecer e até se tranquilizar em relação à escolha de que se seria uma coisa se seria outra porque seria uma porque seria uma mescla né então assim eu acho que a forma como você traz e as visitas teóricas que você faz para as suas escolhas são bastante esclarecedoras e eu fiquei muito satisfeito e me convenci de que você poderia fazer uma mescla realmente dentro dessa dessa teorização né eu olhei as perguntas de pesquisa que elas de certa forma match os objetivos de pesquisa então essa parte metodológica como né a descrição do curso como aconteceu toda aquela aquela a forma de como você foi traçando né esse processo metodológico eu achei que ficou muito bom muito bom quanto ao capítulo 3 aliás o 3 e o 4 são dois capítulos aliás o 3 é o capítulo é o segundo seria o segundo capítulo teórico mais denso como você falou porque ali você faz uma viagem bastante longa inclusive associando questões de né de linguística aplicada crítica com ilfe faz aquela revisão viaja pelo conceito pela discussão sobre ilfe made in Brasil traz o o o aspecto da heteroglossia então eu acho que ficou um trabalho bastante bastante estólido né e que assim e de certa forma dialoga muito ou perfeitamente com o o que você explora nos capítulos 4 e 5 né eu teria algumas coisinhas apenas para sugerir por exemplo naquela ongoing battle eu acho que poderia talvez você se você pudesse dar uma lida naquele texto de 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 Kurt Kahn daquele do livro de 2018 que a gente que é o o livro onde eu tenho aquele capítulo sobre o The Plastic World que foi organizado por Yasemin ele fala de uma conciliation entre brothers que é o EFL e o ELF se você não tiver depois eu vou ver se eu consigo eu tenho o livro talvez acho que eu consigo o capítulo eu peço a ele e mando para você porque ele fala ele faz uma discussão bem interessante sobre essa ongoing battle né e como é que esses irmãos podem de certa forma não se conciliar mas assim de conviverem em algum tipo de harmonia acho que valeria a pena explorar isso mas assim como é uma sessão pequena mas é só para talvez expandir não sei aí fica a seu critério uma outra discussão é querendo ou não né professor eu desculpe interromper mas é querendo ou não é o que a gente acaba tendo que fazer porque por mais que a gente queira falar assim não vamos se livrar de inglês com língua estrangeira não quero mais a gente trabalha em escolas que nos requerem que a gente tenha certos posicionamentos ali né vindo para lá e vindo para cá inclusive porque você tem também os próprios alunos que a gente precisa respeitar né a gente pode ajudar a desconstruir o que eles trazem mas é preciso também lembrar que eles 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 têm essa visão né que é uma coisa muito forte muito arraigada aliás todos esses aspectos que você discute muito bem que são muito muito ligados a né a força digamos assim do EFL é difícil você desconstruir isso como você fala no texto tudo é muito é algo muito paulatino são as pequenas os pequenos movimentos né que devem começar na própria formação como eu venho falando os próprios formadores e professores para chegar aos professores e finalmente chegar aos alunos e aos pais os outros stakeholders que você traz também né então é um processo lento e que de repente a gente tem que conviver com isso né e não é aquela ideia de replace one model with another one né e eu acho que tudo isso precisa ser levado em consideração você queria falar mais alguma coisa? não era isso eu também acho que é uma ideia que acrescentaria justamente porque eu volto mais é acredito que é mais para frente no texto e eu falo justamente sobre a colonialidade ela nos constituir também e que você arrancar essa colonialidade de uma noite para o dia não é fácil é tão violento quanto é violento também vamos dizer assim é violento também nesse processo então eu acredito que super acrescentaria mesmo assim foi uma questão acho que por desatenção não desatenção né mas a gente acaba focando em outras coisas e vai deixando mas eu acho que super caberia sim é assim como por exemplo eu acho que e você discute essa é uma questão para a gente refletir que eu vou trazer agora vai chegar o momento João que essa dicotomia native non-native não vai nem estar presente nas nossas discussões você faz uma viagem muito interessante você traz todos aqueles argumentos de raja que são são muito pertinentes e aí eu digo aqui olha vai chegar o tempo em que essa coisa de native non-native para nós vai se tornar irrelevante a gente sabe de novo que isso é uma força também lá outra que a gente vai ter que conviver com ela mas por exemplo nos nossos escritos talvez já não seja mais nem relevante se falar disso porque a gente já superou essa dicotomia pelo menos na minha concepção a gente já superou eu estou falando da academia que está mais engajada é claro que o professor mais o professor que está lá na ponta o professor que está em formação isso ainda é muito forte porque é uma força contrária então assim eu sugiro nada que você traz absolutamente pertinente a minha única sugestão é que você se possível você falasse um pouco do conceito de native speakerism a partir de outros autores porque eu não sei se você talvez não teve tempo você ficou muito e lógico o texto de Rajan e você sabe quanto eu adoro os textos de Rajan e a pessoa de Rajan mas ele ficou como sua única referência nada contra no problem mas de repente se você pudesse eu até botei algumas sugestões aqui depois quando eu mandar para você é que você porque você não fala pelo menos eu não me lembro de ter aparecido o conceito de native speakerism e o que pode algumas discussões que são que já avançaram em relação a isso e no próprio autores de Elf também já discutem o próprio Nikos já fala já traz essa questão então assim eu só achei que ficou você ficou muito muito eu não sei aí também é uma dissertação de mestrado a gente não pode também ficar assim sendo muito pique mas é que todas as suas as suas boas os seus bons argumentos foram sustentados por um autor então é só uma se for possível se você achar que vai mutilar o seu pensamento não precisa mas é só uma sugestão que eu faço e e coloco quando eu lhe mandar os textos eu gostei muito de todo esse Elf background que você fez você atualiza o nosso trabalho e você e claro a gente vai falar mais para frente eu não quero demorar muito tempo você dá esse passo além quando você fala do do pedagógico activismo tem uma coisa que na minha página 67 quando você menciona eu não sei se é a sua quando você menciona Sousa Santos 2002 e esse texto de Sousa Santos de Boa Ventura é muito relacionado a globalização e parece que você disse que ele menciona Elf e aí tanto que eu pergunto depois dê uma olhada não precisa também perder tempo agora mas eu eu não eu não me lembro se ele menciona a língua inglesa mas eu eu tenho certeza que Elf não porque é o texto de 2002 e aí você eu voltei nessa leitura justamente por conta de um comentário do professor na qualificação para que eu revisitasse os textos da Manuela não, tá certo porque aí você trabalhou com local language eu só a minha curiosidade era só em relação a se ele menciona o inglês aí menciona mas ele ele entende a ideia como pelo que eu entendi da argumentação como um sinônimo direto e naquela época uma noção compreensível como uma noção que é um sinônimo direto de inglês como língua internacional tá bom eu só queria realmente porque eu não me lembrava se ele mencionava o mas assim mas eu gostei muito de você ter revisitado isso porque a questão de local languages que a professora Francesca mencionou também a gente tem essa discussão a questão do local localism do local globalism eu acho que enriqueceu muito o trabalho ficou muito bom eu não sei se é no capítulo acho que é no capítulo 3 mas você traz também eu já estou quase terminando você traz também como eu falei dois aspectos que me interessam muito pela perspectiva fereliana que é agência e social justice porque a pedagogia crítica está ancorada em social justice então de repente nada que desaprove o que você traz mas de repente quando porque eu acho que a agência é super importante e por exemplo a gente tem colegas como a Valkyria e tantos outros que trabalham muito com aquela tese de Denise por exemplo Landim que fala que vem com a agência do professor de repente eu acho que valeria a pena você dar uma uma reforçada no na questão de agência social justice eu acho que já é mais já está mais está melhor explorado mas eu acho que agency poderia receber um pouco mais de atenção mas apenas como um plus né então eu acho que fecho aí o capítulo 3 né no nos dois capítulos finais que aí eu vou juntar os dois porque para não para a gente também não ficar acho que Eduardo deve ter coisas bem interessantes para falar também eu eu gostei muito o que eu quero apenas ressaltar é que em alguns momentos se possível eu entendo ficou muito bom eu entendo que em alguns alguns momentos eu indico para você é o a sua análise foi ofuscada pela o pelo pelo pela paráfrase o que eu quero dizer é você coloca em português e repete praticamente a mesma coisa em inglês e lá embaixo já tem a tradução mas tem eu indico na sua no seu texto vários momentos que você não faz isso e faz muito bem então você ao invés de ser mais descritivo em certos aspectos porque você praticamente repete o que a pessoa falou eu acho que você poderia ser revisar alguns e ser mais analítico analisar e tanto propositivo claro e inferential porque você faz boas inferências em alguns momentos mas tem alguns excertos que eu acho que eles são basicamente o início antes tem muita paráfrase isso não incomoda o leitor mas de certa forma se você puder talvez ampliar a análise e diminuir um pouco a paráfrase porque quem lê português está lendo o que a pessoa colocou e quem não lê português você foi extremamente elegante em colocar a tradução de tudo em inglês nas notas então é só uma forma de você poder se colocar mais ser mais analítico e avançar na sua análise uma outra coisa também que eu quero dizer pode fazer um comentário sobre isso eu até ia brincar que o professor está em diálogo total com a Clarissa no WhatsApp ali foi combinado porque foi exatamente o comentário dela quando ela leu o capítulo e eu tentei de fato suavizar isso em alguns momentos mas não que por ter sido consciente que está certo não estou dizendo isso mas foi de fato um movimento consciente da minha parte de em alguns momentos trabalhar com uma descrição e em alguns outros focar mais mesmo nessa questão analítica menos descritiva porque eu queria de fato que quando os meus subcapículos fossem lidos que eles fossem lidos como uma grande narrativa e em alguns momentos eu entendi justamente essa junção de algumas coisas esse posicionamento escolher colocar aquilo ali como um movimento de análise também mas eu também entendo que tem alguns momentos que eu posso de fato revisitar e agora eu acho que tendo descansado do texto um pouco mais fácil também eu acho que isso é possível não se você fez isso de forma consciente e se for interessante você poder fazer essa digamos assim essa limpeza entre aspas é claro que não não invalida e principalmente se você está me dizendo que fez de forma consciente mas eu senti isso como leitor então assim é apenas uma digamos uma possibilidade que a gente coloca então mas eu assim eu gostei muito das análises eu acho que as narrativas são extremamente pertinentes e quantos de nós nos alinhamos e nos identificamos e quantos de nossos alunos tem essa mesma narrativa passam por esse mesmo processo e eu acho que as conexões que você faz são muito bem elaboradas não é? então eu diria que assim eu chamaria atenção apenas para essa questão não é? tem uma um momento que você usa para mim está na página 114 que você usa a palavra violento violent e tem um momento também na página 126 que você usa less violent então na página 114 eu colocaria esse violent embora eu entendo o que você quer dizer entre aspas porque pode gerar algumas interpretações né? a palavra violenta tem a gente sabe é extremamente polissêmica em vários aspectos então na 114 eu colocaria em aspas e da 126 quando você fala de um less violent ELT eu diria que eu prefiro um non-violent ELT né? a gente busca é claro você explicando o que você está chamando de violência e você faz isso né? então a gente vai buscar não um less violent mas a gente almeja ao menos ainda que possa parecer utópico né? mas somos da utopia less violent ou non-violent do que less violent né? então assim para terminar eu não sei se eu extrapolei meu tempo eu quero dizer que assim eu fiquei mais uma vez muito muito feliz principalmente com esse capítulo 5 porque ele são umas considerações finais que não são considerações finais muito pelo contrário eles abrem espaço para como eu já falei para uma continuidade e aí você aliás eu esqueci de dizer uma coisa se for possível também eu sugiro que na no final de cada sessão do 3 do 4 e na última sessão dos 5 você possa resumir você faz você responde as suas perguntas mas para aquele leitor menos familiarizado aquele leitor menos digamos assim atento porque você dissemina as respostas a resposta vem disseminada se você pudesse sintetizar uma resposta para cada uma das perguntas seria eu sei que isso não invalida de forma nenhuma o que você fez mas eu estou pensando naquele colega professor que não tem tanta familiarização com leitura acadêmica então assim se for possível eu coloco isso também quando eu mandar para você se você puder sintetizar as quatro respostas para as quatro perguntas num parágrafo nada muito longo né então eu coloco aqui exatamente que você tem uma forma criativa de abordar as perguntas a partir do capítulo 3 do capítulo 4 e do capítulo 5 e o para terminar em relação ao ativismo eu gostei muito e você já foi esperto em responder algumas coisas que eu iria à medida que eu ia lendo eu ia me questionando sobre o o ativismo pedagógico e assim você já foi trazendo alguns autores assim olha esse pessoal vai perguntar vai questionar então deixa eu colocar logo aqui eu gostei muito mas eu ainda acho que a gente precisa achar uma palavra melhor do que quiet activism tá bem explicado não é passivo etc mas eu eu não sei eu ainda tenho como a gente diz aqui na Bahia um ranço com essa palavra quiet talvez a gente pudesse pensar em algo como subtle porque o quiet me dá assim claro que o que Pottinger né explica tá bem claro que não é uma coisa passiva muito pelo contrário mas eu vou deixar aí pra você pensar junto com Clarissa quando você elaborar ou revisar essa questão do quiet eu não sei se os colegas têm essa mesma sensação mas eu não ainda não estou muito convencido nem feliz com esta com este adjetivo quiet eu acho que quiet eu entendo que não é passivo mas também eu acho que não não cobre o que mesmo quando a gente está falando de pequenas revoluções né então fechando Clarissa desculpe desculpe se eu ultrapassei o tempo mas olha parabéns eu estou feliz porque acho que me sinto um coautor dessa dissertação junto com o Eduardo porque a gente vê aí o trabalho das nossas sugestões e eu quero parabenizar você João acho que você deve parabéns por estar já está no doutorado tenho certeza que seu trabalho será brilhante e eu acho que você com esse trabalho vai jogar aí luz muito interessante para muitos dos nossos colegas mais jovens que estão aí trabalhando para a gente pensar num ELT acima de tudo um ELT otherwise né então muito obrigado se você quiser fechar mas eu peço desculpas se ultrapassei o tempo muito obrigado obrigado Clarissa eu vou ser breve também para a gente não avançar muito no intervalo do café né do pessoal eu também não sou um fã muito grande da palavra quiet mas pensando justamente na intenção das autoras que trabalham com a questão dos implicit e quiet activism eu penso que é mais uma oposição à ideia de loud activism eu acho que talvez mas aqui eu estou falando por mim mas acredito que a Clarissa talvez concorde comigo que pensar nesse ativismo que talvez seja pouco para aquelas mentes mais fervorosas e que querem ações mais rápidas e impactantes talvez de fato quiet isn't enough mas eu estou tomando essas problematizações como um pontapé inicial para pensar que existem outras formas de ativismo que não é standard não é aquilo que vem à mente primeiro mas agradeço professor pelas contribuições ao longo da qualificação ao longo de todo o processo eu já fui aluno do professor em curso já tietei textos e eu agradeço demais todos os aprendizados e comentários e também queria dizer que você respondeu algumas das minhas perguntas a Clarissa estava sempre dizendo sabe vai perguntar isso sabe vai perguntar aquilo então ela me ajudou tá vendo tá vendo olha aí mas você vocês anteciparam bastante qualquer coisa que eu fosse perguntar então parabéns é isso que dá a ser conhecido né Sávio a gente não vai respondendo antes de a pergunta mas está muito bom o trabalho parabéns parabéns muitíssimo obrigada Sávio a gente vai pensar na coisa do não violento quando realmente a discussão sobre nativo não nativo estiver superada inclusive na academia né aí talvez fique violento eu tenho as minhas dúvidas que essa discussão esteja superada na prática talvez na teoria sim mas na prática não depois eu te conto algumas vivências como eu concordo com você como não nativa que me levam a pensar que essa na academia dentro da academia com pessoas que estudam língua franca né ainda sentindo preconceito em relação a não ser falante nativa de inglês você vê que uma coisa é forte né é uma força gigantesca é é a colonialidade que nos constitui né na área do IOT verdade verdade então gente muitíssimo obrigada Sávio tá cheio de anotações aqui a gente vai continuar conversando né João depois eu mando pra vocês o texto com todas as minhas anotações ótimo muito obrigada muito obrigada então vamos pro nosso intervalo né a gente vai deixar a transmissão correndo com uma musiquinha de fundo uma imagem de aquário pra todo mundo relaxar e voltamos então em daqui a oito minutos tá bom até logo Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Boa tarde, Clarissa. Boa tarde, João. Boa tarde aos meus colegas de banca, Sávio e Francesca. Eu que começo agradecendo, né? A gratidão é minha, né? É uma honra participar dessa banca, é um prazer participar dessa banca. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com todos e todas vocês e boa tarde a todo mundo que está nos comentários, né? Que está no YouTube também, né? É um prazer estar com todo mundo também, né? São pessoas maravilhosas que também têm trilhado esse caminho junto com o João, né? De diversas formas, né? Então, boa tarde a todas e todos e todos e todos, né? É um prazer imenso estar aqui ao lado de pessoas tão queridas, tão influentes, né? E tão inspiradoras em diversos sentidos para todos nós. Agradeço demais a oportunidade. Agradeço muito, né? João e Clarissa, pelo convite, né? Digo que fico honrado em participar desse caminho do João, né? Eu conheci o João no capa, né? Ainda antes da pós-graduação, né? Então, é muito legal participar desse caminho com ele, né? De ver e de estar junto com vocês, vendo o crescimento dessa pessoa que se torna cada vez mais... Não sei nem descrever, João. Você é uma pessoa que está crescendo bastante, né? Uma pessoa que está cada vez mais mostrando a que veio, a que é a academia, né? E eu fico bastante feliz de estar acompanhando todo esse processo, né? Então, parabéns a você, parabéns a você, Clarissa. E fico muito feliz de estar, como eu já falei, aqui com o Sabe e com a Francesca, né? Com o professor Sabe e a professora Francesca também nessa banca. Eu acho que eu tenho pouco para falar e mais algumas perguntas, eu acho, né? Para você, João. Dizer para você, primeiro, parabéns demais, mais uma vez, né? Pelo trabalho. Eu fiquei muito feliz em ler o trabalho. Vou fazer minhas as palavras da Francesca e do Sabe, né? Quando disseram que é um trabalho leve, é um trabalho gostoso de ler, que você trazer a sua história e trazer toda essa questão da costura e do patchwork para o trabalho é fenomenal. A gente já falou isso na qualificação, né? Algo que você brinca com isso, é brincar mesmo, né? Você se utiliza disso, você pratica essa... Você explora essa questão do patchwork e da costura muito bem e você acaba brincando com isso de uma forma muito gostosa de ler, de uma construção muito criativa, né? Eu tenho certeza que vai ser, como o Sabe já falou, né? Uma porta de entrada para muita gente, né? Muitos pesquisadores e pesquisadoras que estão começando agora e que querem ver, né? Como é que se faz um trabalho acadêmico, como é que se faz um trabalho nessa área, né? Eu acho que é um trabalho que tem muita riqueza em vários sentidos e esse da costura é, para mim, o principal deles, né? Então, e é da leveza também do trabalho, né? É um trabalho super bem escrito, né? E super bem desenvolvido, né? E eu parabenizo vocês realmente, assim, por isso, né? Que trabalho interessante e gostoso de ler. Eu parabenizo também pela contribuição que ele faz em fazer, como o Sabe já falou, esse caminho, essa porta de entrada, né? Para a questão do ativismo pedagógico, né? É muito ousado, João, acho que eu falei isso na qualificação, não lembro, mas é muito ousado você trazer um conceito para dentro de um conceito, dialogando com outro conceito nesse nível de mestrado, né? Isso é algo que a gente espera muito de alunos de doutorado, né? No mestrado a gente espera um pouco menos. Mas é muito bom quando acontece, né? Então, eu fico muito feliz que você fez isso, né? Já tentando adicionar, né? A essa literatura que está sendo feita, né? E que está sendo concebida como é o feito no Brasil pelo Sabe e pela Ana Paula, né? E você já traz essa contribuição enorme, eu acho, né? Para toda essa discussão, né? Então, parabenizo demais. Parabenizo também, João, porque, assim, como o Sabe já falou, aquilo que a gente falou na qualificação, você incorporou muita coisa, né? Você, então, isso mostrou bastante cuidado com aquilo que a gente falou, com aquilo que a gente sugeriu, né? E eu fiquei muito feliz de ver muitas das sugestões que a gente fez abordadas no teu trabalho, né? E aqui eu vou citar duas delas, só como exemplos, né? O Sabe te fez a pergunta, acho que foi o Sabe, se eu me lembro bem, me corrija depois, Sabe, se eu estiver errado. Mas eu acho que o Sabe fez a pergunta do porquê o inglês, né? Que foi uma pergunta que foi feita depois por outras pessoas. E eu acho que você respondeu isso muito bem, com muito cuidado no teu trabalho. E aqui também, né? Quando você começou a tua fala e a Clarissa também no começo, né? Responderam isso muito bem. E uma outra coisa que tanto o Sabe quanto eu colocamos foi essa coisa que o Sabe já falou da autobiografia, autoetnografia, o que é, o que não é, né? E por que eu estou citando esses dois exemplos? Porque esses dois exemplos, para mim, são coisas que a gente pediu para você fazer e que, naquele momento, eu achava que uma frase ou um parágrafo bastava para você justificar isso. Mas você teve todo um cuidado em aprofundar isso de uma maneira extremamente... Eu não vou dizer nem só cuidar, você teve um carinho, né? De aprofundar tudo isso de uma forma extremamente cuidadosa, né? Um carinho cuidadoso, não sei se casa bem. Mas eu fiquei muito feliz de ver isso. Eu acho que você nem precisava ter ido tão profundamente, mas eu fiquei tão feliz de ver isso porque mostra você, pesquisador, crescendo, se aprofundando, tendo realmente esse carinho com o teu trabalho e esse carinho com as perguntas que a gente fez para você, esse cuidado com aquilo que a gente levantou para você com relação ao teu trabalho. Então, eu fiquei extremamente feliz com isso. E cito aqui esses dois exemplos porque são os que ficaram mais marcantes para mim, né? Que é no começo do trabalho, que é o que a gente já tinha lido, né? Mas tem vários outros que aparecem aí também no teu trabalho, em vários momentos de coisas que a gente falou e que você teve esse cuidado e esse carinho em lidar com eles, né? E fico muito feliz, fiquei bastante feliz com isso. Fiquei bastante feliz também com o teu capítulo de resultados, né? Eu concordo com o comentário do Sávio da questão da paráfrase, né? E aí concordo com a Clarissa também, né? Mas assim, eu estava com receio, a gente estava... Não sei se você lembra, mas na qualificação a gente estava com receio dessa coisa imensa de material empírico que você tem. Como é que você ia fazer isso, né? Como é que você ia transformar isso em uma análise, né? A gente estava bastante preocupado, talvez não seja a palavra, porque a gente confiava bastante em você, certamente, né? A gente, de forma correta, a gente confiava em você. Mas a gente estava um pouco receoso, assim, de como é que isso ia ser feito. E eu acho que foi feito de uma forma extremamente cuidadosa, de novo, né? E super conectada, né? E super... Foi um patchwork, realmente. E, inclusive, funcionou super bem com a metáfora que você trouxe, né? De fazer esse patchwork. Foi realmente maravilhoso de ver como isso foi feito. Então, parabéns demais pelo trabalho todo, né? Por todo o trabalho. Eu tenho quatro perguntas, João, para você. É só isso que eu tenho hoje, né? Assim, para mim, o seu trabalho já está pronto, né? Como o Sávio já falou. Eu concordo com as considerações do Sávio e da Francesca, de coisas que você pode adicionar. Isso da paráfrase, por exemplo, é uma delas, né? Isso do quietness. Eu não tinha pensado, mas eu concordo com esse quietness. De não necessariamente você retirar a palavra, mas de problematizar essa palavra, como o Sávio colocou, né? Eu gostei muito de como o Sávio falou em subtle, né? E talvez não quiet, né? De você talvez um pouco lidar com isso, né? Eu acho que tem essas coisinhas que você pode mexer, eu acho que são bem interessantes. Eu tenho algumas perguntas que podem te levar a mexer em alguma coisa no trabalho, mas podem não também, né? Mais no sentido de contribuir e da gente discutir aqui algumas coisas que eu acho que são relevantes, não só para o teu trabalho, mas para a área como um todo e para isso que a gente está discutindo sobre e o health feito no Brasil, a ELT otherwise e várias outras questões, né? Uma é uma pergunta mais geral, João, né? Uma pergunta mais geral. Eu vou começar com ela. Eu não sei quanto tempo vai levar para você responder, mas talvez leve um pouquinho mais de tempo, né? Mas as outras, talvez eu faça como a nossa querida colega, a Kyria Finardi da Federal do Espírito Santo fez na banca da Thaís Cons. Talvez eu jogue as três e você escolha algumas, se não tiver tempo. Se não, eu faço as três, você responde as três, a gente vê como é que a gente faz, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu faço, João, não é exatamente sobre o teu trabalho, mas eu acho que você é uma pessoa que está em formação e que está lidando bastante com isso, sobre o qual eu vou falar, e que por estar nesse momento de defesa de mestrado, né? Talvez você tenha uma resposta, ou você possa contribuir com uma reflexão com relação a isso, né? Há alguns meses, houve uma reunião que foi organizada pelas professoras Alessandra Fernandes e Ana Paula Beato Canato, envolvendo o NAP e o IFPR, o Instituto Federal do Paraná. E naquela reunião, o professor Anderson Marques, que você cita no seu trabalho, trabalhos dele, e cita inclusive um momento de fala dele, né? Ele colocou uma preocupação, o Anderson, ele também está inserido nos estudos de Elf Feito no Brasil, né? Desse Elf que o Sávio e a Ana Paula Duboc conceptualizaram como Elf Feito no Brasil, né? E ele tem se engajado com diversos questionamentos com relação a isso. Um desses questionamentos que o Anderson trouxe pra gente naquela reunião, eu fui como... A gente do inglês foi convidado pra aquela reunião, e aí eu acabei participando da reunião como ouvinte, só ali escutando um pouquinho. Mas o que o Anderson colocou foi assim, ele estava um pouco... Eu não sei se a palavra é preocupado, e quem sabe a gente pode conversar com ele. Eu mandei uma mensagem pra ele ontem, perguntando, Anderson, é isso mesmo que você quis dizer naquele dia? Eu vou perguntar alguma coisa parecida pro João, né? E aí ele elaborou um pouco melhor, mas ele está um pouco... Eu não sei se a palavra é preocupado, eu não quero misrepresent as palavras dele, né? Mas ele estava um pouco a... Vou usar a palavra preocupado, mas não sei se é isso, que a gente está num movimento com os alunos da graduação de bastante desconstrução através de estudos como inglês língua franca, inglês língua internacional, decolonialidade, pós-estruturalismo, pós-modernismo. A gente está trazendo isso bastante pra graduação. E isso está fazendo com que os alunos estejam muito bem afiados nisso, com que os alunos estejam sabendo bastante isso, mas a gente não está lidando com questões de segurança e de confiança dos alunos da gente. A gente está lidando um pouco com isso. E ele está falando questões de segurança e confiança, tanto em aspectos linguísticos, quanto em aspectos pedagógicos. Ele tem sentido que os alunos das práticas pedagógicas da gente que estão indo para o IFPR, e ele está falando isso a partir da prática dele, né? Eles estão inseguros, tanto linguisticamente quanto em termos pedagógicos. Isso tem me intrigado bastante, esse comentário do Anderson, né? Eu tenho ficado bastante intrigado com esses questionamentos dele. É um questionamento de autocrítica, né? Ele está dizendo assim, a gente tem que fazer uma autocrítica com relação a essa desconstrução que a gente está fazendo na graduação, né? Talvez balancear um pouco isso. E eu acho que isso se insere numa discussão que é muito cara para você, que fez parte da sua vida, que foi a discussão do novo currículo, né? Quando eu te conheci, a gente estava nessa discussão do novo currículo da gente aqui na Federal do Paraná, e você era uma das pessoas que eram mais ativas nessa discussão do novo currículo, né? Então, eu queria pensar assim, pensando nisso que o Anderson colocou, né? E que eu espero ter representado bem um pouco, como eu entendo, né? O que ele colocou. E pensando em você, nessa sua trajetória, como alguém que debateu o novo currículo, como alguém que está se formando mestre agora, né? Nessa área, como alguém que está trazendo essa ideia de ativismo pedagógico para a sua pesquisa de doutorado, né? Alguém atuante como professor. O que você pensa disso e o que você acha que os estudos que a gente está fazendo podem contribuir para essa questão de segurança e de confiança dos professores que a gente está formando, né? Inclusive, como recém-graduando, né? Faz dois anos, três, que você era graduando também, né? Queria escutar um pouquinho, João. Que perguntão! Desculpa! Não, não, eu achei excelente. Eu adoro pensar sobre isso e aqui eu vou começar a falar e as coisas vão começar a vir, porque é, de fato, muita coisa que me vem à cabeça quando você me faz essa pergunta. Primeiramente, eu posso voltar à minha experiência como aluno. Então, a gente, de fato, tem várias discussões em sala de aula. Quando a gente chega lá, no meu caso, eu era do currículo antigo. Então, quando a gente chega lá na língua 4, a gente começa a falar, né? Sobre inglês como língua franca, sobre o mito do falante nativo. A gente começa a ficar mais atento para essas questões. Mas até a língua 4 é um caminho que a gente percorre. E ao longo desse caminho, eu senti, de fato, e agora eu estou falando eu como aluno. Ao longo desse caminho, eu me senti incapaz, em alguns momentos, me senti despreparado. Eu senti que os meus colegas eram muito melhores do que eu no quesito conhecimento estrutural. Eu senti que a gente tinha, de fato, essa preocupação com a prática. Eu não lembro de uma aula em que um professor, no curso de letras em inglês, parou e me explicou, por exemplo, uma regra gramatical. Não teve uma aula. Mas eu tive várias aulas em que eu falei muito, em que eu escrevi muito, em que eu debati, em que eu li. E isso foi extremamente importante. Eu vejo hoje, depois de muito tempo, muita caminhada, eu vejo o quanto isso me agregou. Mas, aí, quando você chega na língua 4, aí você tem essa desconstrução. Mas é um processo muito não linear, porque daí você vai para a sala de aula e você precisa saber dessas regras, estruturas, e você precisa de um conhecimento um pouco mais técnico do que esse que a gente acaba aprendendo. E eu acho que isso vai muito... Naquele momento, eu não tinha essa consciência, mas eu precisava dessa experiência de sala de aula para ter que aprender essas coisas para poder depois dar aula sobre essas coisas. Mas os primeiros semestres são, de fato, muito aterrorizantes. É um sentimento de insegurança constante. Você tenta fugir das perguntas dos alunos, ou você tenta preparar coisas demais para a sua aula. Você faz aqueles planos de aula gigante para realmente não ter espaço vazio para te colocar em um local de mais insegurança ainda. Então, eu acho que há, sim, uma falta. Eu identifiquei essa falta quando eu era aluno do currículo antigo. Eu apontei essa falta no currículo novo. Só que eu acredito que é uma falta... A Clarissa falou isso uma vez. Eu acho que você me falou isso uma vez. E eu concordo demais com vocês. E hoje, tendo trilhado esse caminho na linguística aplicada, eu consigo ver isso com mais clareza. Mas um currículo não dá conta de tudo. E é muito difícil pensar que um dia o currículo irá dar conta de tudo. É muito utópico também. Porém, eu acho que envolve uma negociação de interesses, uma negociação de investimentos, uma negociação de focos também e objetivos, tanto de professores quanto alunos. Eu, na minha visão, acredito que se priorizou investimentos ali do corpo docente na época e o corpo docente ficou mais em segundo plano. Acredito que o corpo docente tinha ali uma intenção por trás disso. Mas eu vejo que essa questão precisa ser um pouco mais negociada, precisa ser um pouco repensada, justamente pensando nessa questão prática de quando o aluno chega na sala de aula e precisa ensinar. E eu digo isso porque eu sou professor de língua inglesa, eu atuo em centros de idiomas. Por quê? Porque a minha meta é ser professor da escola pública um dia, quem sabe professor da universidade, mas os concursos estão aí, né, inexistentes para entrar na aula na educação básica. Ou se faz o PSS lá e se sujeita. No caso dos professores de inglês do PSS, é muito difícil a realidade. Tem que pegar aulas em muitas escolas. Enfim, é uma realidade muito, muito, muito complicada. E a gente acaba indo para esses outros espaços em que a gente tem que negociar com essas coisas que a gente acabou não aprendendo. Então, depois dessa longa introdução e pensando aqui com você sobre essas coisas, eu acredito que o inglês como língua franca, ao meu ver, ele acaba munindo os alunos para tentar se desconstruir cada vez mais dessa crença de que eles têm que saber tudo. de que um desvio estrutural vai afetar toda a comunicação, porque não vai. E eu acho que ajuda a aliviar essa sensação. E principalmente não só o inglês como língua franca, mas as discussões sobre colonialidade como um todo também. E pensar que é muito colonial você achar que você vai esgotar os conhecimentos e que você vai chegar ao fundo das questões. ao mesmo tempo que eu acho que há de haver mais espaço no currículo para discussões mais focadas ali na prática real de sala de aula. E quando eu falo isso, eu falo até das optativas. Eu fiz uma optativa brilhante com a professora Alessandra na graduação. Acabei pegando o começo dela, precisei parar na metade, mas a gente falava sobre estrutura, mas a gente falava sobre prática de sala de aula com as estruturas. Então, eu acho que há de haver ali uma negociação dessas intenções justamente para que a gente possa pegar essas discussões sobre linguagem como língua franca e transformar elas em... Transformar, não. A gente possa aliar as duas coisas para pensar nessa formação que talvez deixe as pessoas mais tranquilas. Mas é que são talvez. Eu não sei se é isso que vai resolver esse problema apontado. Eu estou vendo que o Anderson está comentando ali no chat, talvez. Porque está sendo criando a estima para as práticas profissionais. É, eu acredito que sim, Anderson, dialogando aqui com o seu comentário. Eu acredito que as discussões sobre inglês com língua franca, pelo menos na minha experiência, me empoderaram, me fizeram me sentir como um falante que eu era válido, apesar de eu talvez não saber todas as estruturas e ter as pronúncias perfeitas e tudo mais. Ao mesmo tempo que eu acho que coloca um peso muito grande. Você deixar tudo a caráter do aluno ir para a sala de aula e aprender ali as estruturas que ele vai ter que ensinar e tudo mais. Enfim, dialogue comigo, Eduardo. Não sei se... Não, não. Ótimo. Fico muito feliz com a sua resposta, João. Porque eu tenho pensado, assim... Eu tinha parado de pensar porque eu estava de férias, né? Mas quando o Anderson colocou isso, eu pensei bastante sobre isso. E quando eu estava lendo o seu trabalho, eu comecei a... Essa pergunta me voltou, né? Ela voltou para mim, né? É a pergunta que veio naquele momento. E me parece que o que você está dizendo é olhar para a decolonialidade, para a inglês como língua franca e vários desses outros conceitos que a gente está estudando, é um caminho de a gente poder olhar para essa questão de sentimento, de empoderamento, que é o que a gente quer. Talvez a gente não esteja olhando suficientemente por uma questão linguística e pedagógica. Falta talvez a gente... E aí o seu trabalho que fala em implicações pedagógicas, talvez traga isso um pouco mais para essa balança, né? Me parece que é isso que você está falando, que é muito como eu estou pensando também. Mas eu acho que, como algumas pessoas colocaram nos comentários também, isso não é... Eu estou pegando esse espaço da tua defesa de dissertação para a gente abrir para uma conversa mais ampla, inclusive convidando, né? Pessoas de outras instituições, o Sávio, a Francesca, e diversos de outros colegas nossos com relação a isso que o Anderson está levantando, né? Mas obrigado pela tua resposta. Você quer falar mais? Estou vendo se você quer falar melhor. Só um negocinho. É que eu acho que essa... A mudança, né? E tirar a estrutura completamente do centro e olhar para outras coisas era um movimento necessário. Porém, agora, olhando para as implicações desse movimento, eu acho que a gente acabou percebendo que foi radical também. É meio que pegar a colonialidade lá e tentar tirar ela de uma vez por todas. E eu acho, ao meu ver, que a gente consegue... Não digo chegar na... Make me halfway, né? Mas eu acho que a gente consegue, talvez, negociar um pouco mais as expectativas e a entrega, tanto por parte dos docentes quanto dos discentes. Eu acho que tem que ser dialógico. Tem que ser... Porque, por exemplo, se a gente volta lá na nossa experiência do curso, eu e a Camila, a gente não queria momento de ministrante nenhum. A gente queria ter uma longa ali e frutuosa conversa com os alunos. Mas eles trouxeram essa necessidade. Eles falaram, ah, estamos nos sentindo perdidos nos encontros. E a gente teve que mudar um pouquinho da nossa prática ali e trazer essa coisa mais guiada justamente para não desmotivar e para que os alunos se sentissem ouvidos, escutados. Eu acho que isso vai muito também, né? Se a gente pensa lá num ativismo pedagógico, eu acho que é assim que as coisas têm que se desenvolver. Não, obrigado, João. Obrigado. E eu acho importante também porque a gente está escutando alguém que está ali trabalhando com esses professores em outro espaço, né? Com esses professores de informação em outro espaço, né? E tendo outro tipo de interação com essas pessoas, né? Então, que é o Anderson, né? Então, é bem importante a gente estar escutando isso. Obrigado, João. Obrigado. Aí eu tenho outras três. Eu acho que o meu tempo está... Porque a gente está nesse diálogo aqui. Eu não sei como é que estamos de tempo, né? Eu vou lançar as três. Você me responde as que você quiser e as que você conseguir. Tá bom, João? Vou fazer como... Tem dez minutos ainda, Edu. Tá bom, dez. Então, eu vou fazer assim. Então, eu lanço as três. Vou copiar a Kiri aqui. Eu lanço as três. Você escolhe uma, duas ou as três que você achar que é mais interessante de você responder. Tá bom, João? A primeira... E aí são mais relacionadas ao teu trabalho especificamente, né? A primeira tem a ver com você lidar com o ELF como um conceito de língua, né? Que eu acho extremamente importante. Eu acho extremamente valioso, né? Não apenas válido, mas valioso, né? Eu acho que é extremamente coerente e acho que é extremamente forte, né? Lidar com o ELF como conceito de língua. Mas, às vezes, eu fico pensando... É um questionamento que me veio. Eu não estou fazendo essa leitura, mas eu fiquei com receio de que a leitura pudesse ser assim. Mas, espera aí. A gente está pegando algo do inglês e está transformando isso num conceito de língua, né? Como se isso englobasse outras línguas nomeadas, digamos assim, né? Você acha que ter... Essa é a primeira pergunta. Você acha que pegar ELF como conceito de língua pode trazer uma leitura colonial do ELF ao invés de decolonial do ELF? Uma leitura mais de a gente estar querendo generalizar no lugar de localizar? Essa é uma pergunta... Não estou dizendo que essa é a minha leitura, mas eu fiquei com esse receio dessa leitura acontecer. Entende, João? Então, essa é uma das perguntas que eu tenho para você. Outra. Essa outra, eu acho que talvez seja mais simples, né? Você fala bastante na noção de accuracy e de erro. Está muito ligada ao EFL, né? Como você vê isso também ligado à forma como língua e linguagem é trabalhada na escola? Os seus participantes falam bastante em escola, mas eles estão falando bastante em inglês. Mas pensando em língua e linguagens na escola, não apenas no inglês, mas no português e em outras linguagens, o quanto essas leituras de accuracy e de erro estão ligadas também a essa forma da escola, que eu estou generalizando escola, eu sei, mas assim, desse trabalho linguístico com relação à escola. E você pode, inclusive, criticar a minha pergunta de estar generalizando demais, mas eu estou pensando em termos gerais mesmo. E aí, a última dessas perguntas é... Você citou, você cita no seu trabalho, e aqui você citou aqueles momentos em que seus participantes falam assim, ah, eu fui para Nova Zelândia, ah, eu fui para os Estados Unidos, e aí eu me senti mais confiante, etc. Fala até em confiança, se eu lembro bem dos recertos, né? E aí, assim, a leitura que você faz disso, para mim, é uma leitura que eu acho que... Você diz assim, olha, eles não estão falando da coisa do native speakerism, eles estão falando da coisa do experiência cultural. Mas você acha que talvez a leitura de que isso tem a ver com esse native speakerism, essa ideologia do falante nativo, até pelos países que eles colocam ali, essa leitura pode acontecer? Alguém pode fazer esse tipo de leitura desses dados também? E se sim, como é que a gente lida com esses dados? Como é que a gente trabalha com isso? São essas três perguntas, você não precisa responder as três, você faz do jeito que você quiser, João, vai lá. Ok. Eu vou tentar responder as três. Enfim, sobre ELF como conceito de língua, abarcar outras línguas, se isso é ser generalizador. Não tinha pensado sobre isso. Não foi uma coisa que passou pela minha cabeça, e se eu vou ser 100% sincero. Me passou pela minha cabeça que pensar ELF como um conceito de língua é justamente tentar expandir isso. É muito mais do que uma perspectiva acadêmica. É muito mais do que estudos e análises sobre práticas. É muito mais do que só um fenômeno que acontece no mundo. É muito mais do que uma lupa, uma lente para olhar esses fenômenos. Na minha opinião, é uma forma de você entrar na sala de aula, é uma forma de você trabalhar com essa língua, é uma forma de você entender o que é língua. E daí talvez... Mas isso aqui eu estou pensando alto, né? A pessoa diz assim, será que fazer aquela inversão do cana-garaja, do LF... O que ele faz? Para ele não é ELF, é língua franca English. E talvez uma inversão assim, para problematizar essa questão, seja bastante interessante. Trabalhos futuros, não sei, né? Mas é realmente muito relevante pensar em não ser generalizador. Mas, ao meu ver, pensar realmente o ELF como uma concepção de língua é justamente mostrar que é muito mais que acadêmico. Para mim foi muito isso. E eu quis também mostrar que é muito mais do que achar que agora a gente vai descrever, né? Esses ingleses que acontecem ao redor do mundo e a gente vai falar só inglês. Porque é só isso que a gente precisa se comunicar. E eu sei que muitas vezes as problematizações sobre a ELF, elas não querem dizer exatamente isso. Mas me parece haver um ranço em relação a isso. E talvez aí eu acabe caindo nesse paradoxo, porque eu acabo centralizando demais a língua inglesa, entendendo isso como um conceito de língua. Mas eu acho que é um caminho que dá para ser pensado. Eu fico pensando assim que eu precisaria debater isso um pouco mais, precisaria pensar nisso um pouco mais, em formas justamente de fugir disso, fugir disso não, de fazer, me certificar de que isso está claro. De que alguns dos conceitos lá, eu acho que de fato eles dialogam com outras línguas. Tais quais a noção de repertórios, a noção de negociação, que eu trabalho bastante, heteroglossia de Bakhtin. Então, acho que isso de fato ali a gente pode pensar. Eu acho que eu estou usando isso para mostrar que, olha, entender ali o inglês com língua franca nas minhas práticas é ter isso aqui em mente. Então, acho que mostrar que é uma mescla, assim, sabe? Acho que é mais ou menos fazer o movimento que eu faço ali com autobiografia, autoetnografia, sabe? Não sei, pensando que é uma possibilidade. Mas isso... Posso falar um... Posso fazer um comentário? Eu acho ótimo essa resposta que você deu, João. E acho que se você... Claro, como eu falei, você não precisa colocar nada disso no teu trabalho. Mas se você quiser colocar isso no teu trabalho, você pode colocar, dessa forma que você falou, inclusive fazendo um diálogo com aquele comentário do Sávio de concepção de ensino, de concepção pedagógica, né? E aí fazer esse entrelaçamento, trazendo isso, essa resposta que você colocou agora, entrelaçando com isso que o Sávio falou de concepção pedagógica, né? Elf como concepção pedagógica, Elf feito no Brasil como concepção pedagógica. Acho que pode ser uma coisa legal de você estar fazendo o seu trabalho se você tiver, se você e a Clarice concordarem e estiverem dispostos a isso. Mas não precisa, né? Como eu faço minhas palavras do Sávio. Não precisa. Vai lá, João. É que eu acredito que responde muito o porquê eu adotei essa perspectiva. E eu acho que em momento nenhum eu falo, ah, o porquê... Eu estou fazendo isso, eu só falo o que eu faço. Então, eu acho que é interessante, sim, pensar por esse lado. Quanto à segunda pergunta, você pediu para que eu tecesse comentários sobre essa questão do accuracy, precision, e a questão da língua e linguagem e como ela é trabalhada na sala de aula. Eu acho que eu deixo isso bem claro. As minhas experiências com a língua inglesa foram péssimas na escola. A minha única nota vermelha na minha vida até então foi na disciplina de inglês, na oitava série, 3.5. Nunca vou esquecer. Então, eu meio que recalquei algumas das minhas experiências com a língua inglesa. Mas eu lembro muito bem das aulas de português. E eu lembro dessa questão dos exercícios de preencher lacuna na aula de português. Dos exercícios de conjugação de verbo na aula de português. e como havia pouquíssimo espaço para discussão sobre gêneros, apesar de que eu já era da geração em que essa discussão era muito relevante. Então, eu fico pensando que essa ideia de língua como código ainda era muito forte. E ela continuou forte no vestibular, por exemplo. Quando eu fui para o cursinho, eu não tive aula em momento nenhum de ler textos e interpretá-los. Eram aulas de gramática, E aí, as questões a gente resolvia em casa. As questões a gente resolvia nos simulados e tudo mais. Então, eu acredito ainda que essa noção de língua enquanto código era muito forte ali, presente em toda a minha educação. E é uma coisa assim, que em observações que eu fiz do PIBID, você perguntava para o professor, ah, o que a gente pode trabalhar? E ela sempre disse, ah, eles têm dificuldade com esse tópico estrutural. E a gente tinha que ir lá e abordar esse tópico estrutural. Então, eu acho que ainda é... Por isso que eu digo, eu acho que sim, a discussão está muito forte na academia, mas a gente não está conseguindo, porque a gente não está entrando em sala de aula, porque concursos não estão existindo nesse momento, eu acho que essa discussão ela está parando em algum momento. Não digo em todos os casos, né? Eu não quero ser generalizador também, mas eu acho que ela para em algum momento ali. Eu acho que a Clarice entrou para me interromper. É, acho que ela quer dizer que acabou o nosso tempo, né? Só para finalizar que acabou o tempo e para dizer para vocês que é muito difícil esse exercício de ficar nos bastidores, tá? Não estou gostando. Eu quero me meter na conversa, eu quero falar coisas, mas enfim, tá bom, vai lá. Tá bom? Wrapping up. Eu só imagino, Clarice. Vai lá, João. Eu ia falar outra coisa, mas vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, só um breve comentário então sobre a terceira pergunta. Eu acredito que sim. Foi uma coisa que eu pensei depois revisitando o texto e olhando para essas narrativas e falando assim, aí talvez eu forcei uma leitura aqui. Não digo forcei, que é uma leitura possível, mas ao meu ver, olhando para as descrições que elas faziam ali no curso, para como essa narrativa foi construída, né? Me pareceu que elas olhavam para essa experiência muito como conhecimento de mundo. sabe? Como eu fui conhecer outra realidade. Eu aqui, nesse meu local, dessa minha cidade ali, no caso de uma das autoras, uma cidade de interior, ela tinha pouquíssimo acesso a essas discussões, ela foi para um lugar completamente cosmopolita e ela entrou em contato com diversas outras culturas. Eu achei que teve uma evidência maior nesse aspecto cultural do que de fato a proficiência e estar em contato com falantes nativos do idioma. mas talvez seja uma das diversas leituras possíveis, mas olhando, eu realmente me despertou essa curiosidade de talvez ali, né? Não intencionalmente teve um... Ok, fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, fiz um intercâmbio na Austrália. Então, não... Obrigado, João. Obrigado, obrigado. O comentário que eu ia fazer, se a Clarice me permitia, era só assim, que a gente culpa bastante o EFL, né? Ah, essa coisa tradicional do EFL, mas que o EFL também está dentro dessa concepção maior de linguagem que permeia outros espaços. Por isso a pergunta do português e das linguagens na escola, etc. Só isso, né? Só um ponto. Clarice, eu acabei. Eram essas perguntas. Eu agradeço demais, então, João, Clarice, mais uma vez. Sabe, Francesca, mais uma vez pelo diálogo. E seguimos em conversa, sempre, né? Obrigado. Muito obrigada, Iglesias. Eu acho que a gente já tem o tema para a discussão da primeira reunião do grupo de pesquisa, né? E talvez para o ano inteiro, não sei, depende. Mas, então, muitíssimo obrigada, Edu. Eu acho que... Eu fico pensando, né? Se a insegurança, quando ela paralisa, talvez ela seja muito ruim mesmo. Mas, às vezes, uma certa dose de insegurança pode ser bom para a gente se posicionar mesmo num espaço de menos certezas, num espaço de mais sensibilidade para o que se configura naquele momento, né? Então... Mas eu entendo o que o Anderson quer dizer. Acho que ele quer falar sobre essa coisa da insegurança que paralisa mesmo, da insegurança que diz, não, eu não sou capaz, eu não consigo enfrentar essa situação. Aí é aí que o problema... Aí que mora o perigo, né? Enfim... Ai, meu Deus, vou falar bom. Professora, achar conforto, desconforto, requer tempo. E exigir isso de alunos recém-graduados talvez seja demais. Mas eu faço das suas palavras das minhas, eu não poderia dizer melhor. Sempre você vem e dá ótimos fechamentos da discussão. Bom, então, obrigada. Então, gente, agora o que vai acontecer? Agora nós vamos... A banca se retira, né? Vocês ficam aqui na sala acompanhando a gravação. A gente se retira, a gente vai deliberar numa outra sala e depois a gente volta pra cá. Então, our board, the link to our private room is on our private chat. So, all you have to do is click there and just give me two seconds because I have to accept you into the room. But I also have to, you know, manage the slides here to entertain the people that are not going to the private room. So, just give me two seconds and I'll be there. E aí a gente logo retorna pra cá. You might have problems with the video and the microphone. So, perhaps you will have to disconnect here, go there, and then come back to StreamYard using that link I sent you by email. Okay? So, let's see how it works. Thank you very much, João, querido. Bom descanso aí neste intervalo. Já, já voltamos. Vamos ver aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto